Vamos passear no parque Brincar na grama e rolar na ribanceira E brincar de faz de conta, vale qualquer brincadeira Eu sou teu pai e tenho um ombro pra você Brincar de cavalinho Sou tua mãe e tenho um colo pra você Quando quiser carinho Eu sou filho e gosto mesmo é de brincar com meus pais Vamos passear no parque Devorando chocolate Lambosados de sorvete, vindo de qualquer bobagem Vamos mergulhar na grama, enrolar na ribanceira E brincar de faz de conta, vale qualquer brincadeira Eu sou teu pai e tenho um ombro pra você Brincar de cavalinho Sou tua mãe e tenho um colo pra você Quando quiser carinho Eu sou filho enquanto mesmo é de brincar com meus pais Dubidubidubidu, tirulirulirulá 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 Dubidubidubidubidu, tirulirulirulirulá Dubidubidubidu, tirulirulá Dubidubidubidubidubidu, tirulirulirulá